Inicialmente, a presunção que eu tenho é que o Ismael morreu sob tortura. Eu e o Ismael tivemos uma longa permanência junto de militância. Eu era vereador em Goiânia e ele era meu assessor. O meu mandato era o mandato do Partido Comunista. Então, o Partido Comunista indicou os assessores meus lá e o Ismael era um deles. Estavam constantemente juntos. Eu fui preso no dia 14 de julho de 1972. Fiquei alguns dias preso lá sem ser molestado, sem ser chamado para depor nem nada. Mas eu presumo que mais de uma semana. Aí, depois, sempre à noite... Enquanto isso, eu aprendi o que era a rotina do quartel, olhando pelo vitrô, pela janela, escutando a corrente caindo. Depois das cinco horas da tarde, que eles dispensavam a saudadesca lá, e começava a chegar o pessoal para interrogar o ator. Então, eu não sabia, não, o que era o Corcel, o que era o Jipe, o que era isso, o que era... A gente tinha na nossa cabeça toda aquela movimentação externa. Quando, mais ou menos uma semana depois de eu ter sido preso, eles me tiraram à noite lá da minha cela. Primeiro, me colocaram numa cela, na sala até razoavelmente confortável. Depois, a coisa foi piorando. E acabei no banheiro, o banheiro onde entrava o sol todo de lá, e ele era exulejado, era um calor infernal. Não tinha lugar de tomar banho nem nada, só tinha uma pia. Mas o que é importante é o meu contato com o Ismael lá. Mas, numa madrugada, os interrogatórios e as torturas eram sempre à noite, numa daquelas madrugadas, depois de eu ter sido muito torturado, eles resolveram fazer uma clareação do Ismael comigo. Por quê? Eu tinha aquele propósito heróico de não colaborar em nada com a ditadura. Em torno de mais ou menos uns cinco dias, me torturaram toda noite sem eu dizer nada. Não admitia meu código de não, não admitia nada. Mesmo sabendo que eles faziam as perguntas, eu tomei conhecimento, que eles tinham pleno conhecimento do que eles estavam fazendo. Tinham pego o pessoal do partido, eles faziam perguntas sobre as pessoas do partido, eu negava, eles batiam, davam choque e continuavam perguntando sobre outras pessoas. Então, eu notei que eles realmente sabiam do que estava se passando. E eu também sabia disso. Onde eu comecei a ter uma convicção de que eu tinha que começar a ceder também. Não adiantava bancar o herói ali, sem que eles já estavam realmente sabendo de tudo. Mas eles torturavam com uma ferocidade incrível. Era na sala da banda, só que a sala da banda é dentro do quartel, mas eles tomavam cuidado de pegar a gente encapuzado, punha dentro de um carro, andava pelo pátio ali para dar a impressão que era fora do quartel também. Mas tinha vezes que eles levavam para essa casa lá da Vila Militar. Então, em uma determinada noite, isso depois de, por duas vezes, eu pensei que eu fosse morrer. Por duas vezes, eu falei, não dá mais, eu vou morrer aqui. Você não sabia onde estava o local? Não, a gente tinha uma certa noção. A gente via com o carro, estava andando em volta ali e tal, passava nos quebra-mola que tinha lá dentro. A gente, o preso, ele acaba tendo um conhecimento do exterior muito grande, presta muita atenção. Por duas vezes, eu pensei que eu fosse morrer. Uma vez que me deram choques demais, eu cortei a língua, me sangrei muito pela boca. Eu não sabia onde estava vindo esse sangue, pensei que tinha estourado qualquer coisa na minha cabeça. Esse dia, eu pensei, eu estou morto. Mas acabou, não ouvi isso. Outra vez, eles usaram em mim um capuz muito grosso, parecem que com de roupa de soldado, ia apertar muito aqui. Esse dia, eu sufoquei, depressa a morrer também. Foi onde eu gritei. Na verdade, eu gritava muito na tortura. É por isso que eu levava a gente para a sala da banda, porque, se dava choque, eu aparentava o maior escândalo. Gritava mesmo. Eu fingia desmaio, essas coisas todas, para uma forma de resistência também àquela situação. Eles apertaram muito o capuz aqui, eu fiquei absolutamente sem ar, já estava quase morrendo. Nisso, eu gritei com eles, eles viram que eu estava naquela situação. Eles abriram um pouco o meu capuz e, instintivamente, eu lá, deitado no chão, algemado, com as mãos para trás, instintivamente, eu olhei para cima, assim, para os torturadores. Foi rápido, nem deu para perceber como eles eram. Então, nisso aí, eles me meteram com o cacitério na cabeça, perceberam que eu estava olhando para eles. Mas aí, num determinado dia lá, determinada noite, eu lá no chão, estava com toda a ferida, aqui os pulsos das algemas, eles me chutando. Eles tentaram me dar choque nos órgãos genitais. Esse dia foi o dia que eu mais machuquei, porque eu encolhi no chão, assim, eu estava de calça jeans, calça apertada, aquele negócio todo, eles tentaram de todo dia tirar a minha calça e eu não permiti mesmo. Parece que eles só tinham dois e não deram conta. Aí, passaram um pouco, eu trouxeram o Ismael. Eu, encapuzado, criaram aqui a situação de o Ismael conversar comigo, identificação mútua. E, claro que nós conversamos ali, eles ficam sabendo que eu conheci o Ismael, que o Ismael me conhecia. Aí, eu ia perguntar para o Ismael, senhor Ismael, o João está aqui, está querendo bancar o duro aqui, o durão aqui, o que você aconselha para ele? O Ismael falou assim para mim, o João, não precisa ficar sofrendo assim, não. Eles já estão sabendo das coisas. Eu também sabia que eles já sabiam. E só isso também. Não deixaram eu conversar mais nada com ele. Mas só tem uma coisa, não deixaram eu ver o Ismael também. Porque me aclarearam com outros companheiros, me deixaram eu ver o rosto, mas do Ismael não, eu não pude ver o rosto do Ismael. Então, onde eu presumo que ele tenha passado por um período de massacre pessoal, físico, que não permitiu que eu visse. Porque, até aquele momento, eu também estava vivo, eu podia depois contar se ele contasse sobre os machucados que ele tinha recebido. Então, quando eu me aclarearam com uns dois ou três companheiros, me puseram para conversar com eles, identificação mútua. Mas o Ismael não permitiu que eu o visse. Então, eu não sei se ele me viu também. É provável que eu tenha me visto, porque ele disse que eu não precisava ter segurado, igual eu estava segurando as coisas, que eu estava sofrendo inutilmente. E estava mesmo. Então, daí para frente, fluiu o processo. No caso aí das pessoas, eu acho que fica fácil de identificar os principais responsáveis, porque eles estão no nosso inquérito. O encarregado do nosso inquérito é o Bezerril, e tinha o capitão Ailton, esse era o mais caceteiro que tinha lá. E o capitão Dourado, que de vez em quando bancava o bonzinho. Um batia e o outro soprava. Você vê que esse capitão Ailton é tão sádico, porque lá no Pique, em Brasília, o interrogatório, eu estava em cima, no X2, no X1, eles desciam numa escada. Eles desciam, a gente, naquelas escadas enormes, assim, a gente encapuzado, caindo, machucando e segurando a gente, maltratado demais. Esse capitão Ailton, um cidadão branquinho, baixo, esse episódio é interessante. Porque a questão nossa aí, a tortura, não é a questão só da pancada, o sofrimento físico, é o psicológico também, o que eles fazem para nos desmontar, para nos destruir. Eu tinha uma mesa grande assim, o capitão Ailton, de lá e eu de caio, escrevão aqui. Tinha uma manicaca, aquela máquina de dar choque, um cacetete, e o capitão Ailton chegou, arrancou na pistola, pôs em cima da mesa, na minha frente, me interrogando ali, o escrivão anotando. Passado um pouco, o escrivão pediu para sair um pouquinho, ir no banheiro, o capitão Ailton ficou, eu e ele lá, calado. Não conversava nada. E ele saiu também. É, mas antes, antes ele conversando comigo, interrogando, eu punho o dedo no lugar do gatilho da pistola, da arma dele, ficava girando aquela arma assim, em cima da mesa, e deixava ela apontada para mim. Várias vezes ele fez isso. Eu só olhando aquilo. Toda vez ele deixava... Não, não, estava não. Várias vezes ele deixou a arma, estava interrogando para montar o processo. Hãs cinco vezes ele deixou a arma apontada para o meu lado. Primeira vez eu pensei que fosse coincidência, mas depois eu vi que foi intencional. A arma, assim, apontada para mim, ele girava de novo, deixava. Passado um pouco, o escrivão não tinha voltado, ele saiu também e deixou a arma lá. Então, eu fiquei na sala lá, sozinho, com a arma, com a pistola na minha frente, assim, lá. Falei assim, mas a gente começa a pensar tudo, né? O que esse cara está querendo? Quem é que eu pego essa arma e depois eles me matam, né? Fiquei lá um tempão, há meia hora, sozinho, com essa arma lá, ainda bem, não alcança a minha mão. Passado um pouco, ele voltou. Então, companheiros, eu acho o seguinte, é possível chegar nessas pessoas, porque está lá no processo, são encarregados do inquérito. E lá, eu fiquei, saí de Goiânia, depois que o Ismael morreu, fui levado para o esquadrão no reconhecimento mecanizado. e depois para o PIC, a sala individual, depois a sala coletiva. Na sala coletiva, nossa, era a frente dela, assim, era uma mureta, e depois saíam as grades. E próximo era a sala de tortura. Como o Aguinaldo disse aqui, noites e noites, nós não conseguimos dormir, devido à gritaria e o barulho deles torturando os companheiros. Muitas vezes, eles passavam levando, o soldado passava empurrando o cidadão, o capuzado, e depois eles voltavam com ele carregado. Isso nós vimos noites e noites. Você cita alguns desses companheiros? De quê? Foram torturados? Não, eles não sabiam quem que era. Não sabíamos. Quando, como nós ficamos, nossa cela é enorme, é mais larga do que... Esse pessoal, você é muito torturado? Não, eles não... Não, eles não sabiam. Porque, normalmente, não era da nossa... Quando era da nossa cela, era uma tortura extraordinária, Daniel. Você lá naquela cela, eles passavam, balançando a chapa, e buscavam as pessoas nas outras celas. E, quando eles paravam na porta da cela nossa, nós estávamos lá jogando dama, xadrez, conversando, lendo. Quando eles batiam na grade, assim, emitiam a chave na fechadura, a nossa moral ia lá para baixo. Nos arrasava, porque alguém ia ser levado para ser torturado. Aí, a gente com o papelzinho na mão, fulano de tal, pronto, aí... Aí, nem conversávamos, enquanto o companheiro não voltasse. Quer dizer, essa tortura psicológica, é um negócio incrível. Então, eu acho que é possível, se pegar esse capitão dourado, o capitão Maíl, que o bezerriu, alcançar as outras pessoas. Porque, na verdade, foi citado aqui alguns elementos antigos, no início, no início da ditadura, o Estado de Goiás tomou conta, as primeiras prisões, as primeiras repressões, foi o Estado de Goiás. Mas, depois do AI-5, eles nacionalizaram a repressão. O pessoal que veio prender a gente, em 1972, é o pessoal do DOICOD, de São Paulo e Brasília. Eu vi isso porque, ao você interrogar lá, eu ouvia o material que eles tinham. É muito material, sobre o partido. Eles tinham os gráficos todinhos do partido. Perfeitos os gráficos. Eu ficava vendo eles manusearem aquilo ali, olhando. Era um negócio bem organizado mesmo. Um negócio de um sadismo incrível. Então, pode chegar nessas pessoas. Me disseram que se a Ailton morreu. Mas, esse foi um dos piores que eu vi lá em Brasília. Que, realmente, sádico e se deleitava em torturar as pessoas. Então, é isso aí. O Bezerril é o encarregado do inquérito. O que é igualmente culpado, porque eu sabia do que estava se passando. E o capitão Dourado também participava de tudo. Está. O Bezerril está. E o capitão Dourado também me disseram que... Até, recentemente, eu vi qualquer coisa dele. Alguém me mostrou. Você está aposentado. O que é? É Rubem Bezerril. Robine Bezerril. Então, eu acho que por isso posso chegar em muitas coisas aí, porque ele sabe de tudo. Certo? Então, é isso, minha participação. Então, a minha convicção plena, pelo que eu passei, as duas vezes que eu tive da iminência de morrer também lá, de tortura, a minha percepção, concepção, é que realmente o Ismael foi morto. Não tem esse negócio de fantasiar, de simular. Porque se ele... Eu conversei com ele muito rapidamente esse dia. Eu não senti nenhum tipo de fraqueza dele, não. Nenhum tipo de desespero, nem nada, não. E, de resto, todos nós companheiros, nós sabíamos. Nós tínhamos feito cursos de como tolerar repressão, como tolerar prisões. Só que eles... O nosso curso é coisa infantil. A repressão foi muito mais bárbara, atroz e violenta do que nós poderíamos ter imaginado que fosse. Portanto, eu acho que é preciso que a Comissão da Verdade vá a fundo nisso aí, descubra que crença as pessoas. Eu não quero que eles sejam torturados, nem presos, não, mas que sejam dados conhecimento à sociedade do que eles fizeram daquele tempo sombrio e o que eles fizeram com as outras pessoas. Eu tinha preso com o Porfiro também, nós tínhamos no mesmo beliche. do Zé Porfiro. Nós ficamos presos, eu dormia em cima do beliche e eu dormia embaixo. A gente conversava muito. Quer dizer, ele... Também, eu estou seguro, na minha concepção da época da ditadura, que eles não iam permitir que o Zé Porfiro, o elemento que comandou uma luta vitoriosa em Goiás, inclusive luta armada, eles não permitiriam de jeito nenhum que o Porfiro sobrevivesse, ficasse andando por aí. Essa convicção eu tenho, porque foi tirada dentro daqueles parâmetros da repressão, da visão que eles tinham. Certo? Então é isso aí, também continua a disposição da Comissão da Verdade. do Zé Porfiro sobre o décimo PC. Tanto, se a Comissão Nacional da Verdade, não conversamos nada aqui, mas se a Comissão Nacional da Verdade fizer uma solicitação de visita ao décimo PC, para a gente conhecer todas as instalações, o que existe, o que não existe mais, onde funcionou a tortura, onde vocês estiveram presos, você teria condição de identificar esses lugares lá, porque quando você chegou lá, pelo que eu fiquei sabendo, pelo que você informou, conclusão minha, você colocar o capuz em você depois, você teria condição de contribuir nisso aí? Quando eu cheguei lá, eles me colocaram em uma sala de oficiais, um quarto, alojamento de oficiais. Fiquei algum tempo lá, depois me levaram para um banheiro, no mesmo prédio, o prédio da parte de baixo. Aí depois me levaram para um outro banheiro, ao lado da casa da banda, que é do outro lado, não é isso? Do pátio? Ao lado, perto das casas lá, não é assim? Então, eu fiquei em dois banheiros lá, nesse e no outro, lá perto da banda lá. Eu falo perto da banda, porque eu escutava os caras lá, treinando lá, fazendo barulho lá com os instrumentos musicais. Se eles não mudaram, eles estavam lá ainda. Mas, na verdade, a gente viu pouco, porque onde ia, a gente estava permanentemente encapuzado. Não deixaram a gente ver nada lá. A recomendação que eles deram para a gente, assim que eles batessem na porta, é para mim ir para o lugar mais distante da porta, pôr as mãos na parede, eles chegavam por trás, encapuzavam e levavam. Então, eu não renunciava muito a coisa, não. Eu não sei. Então, é isso, meu depoimento. Muitíssimo obrigado. O pessoal está pedindo para o senhor deixar registrado o nome e sobrenome e o período também do mandato como vereador, porque estamos produzindo um texto ali. Meu nome é João Silva Neto. Eu fui preso em 1972. Eu era vereador em Goiânia, um dos mais votados, e fazia direito também na Universidade Federal. Eu reputo um dos caras mais perseguidos em Goiás, porque eu perdi o mandato, direito político suspenso, me expulsar da universidade, me proibir de estudar, por decadir 477, e fui condenado, fui preso três vezes, só na penitenciária, fiquei quase um ano, mais de um ano, porque eu sou uma das duas prisões lá. Então, essa é a minha história, assim, sucintamente. Quer dizer, eu fui prejudicado como estudante, fiquei quatro anos proibido de estudar em qualquer escola brasileira, e o direito de polícia suspenso, perdi o mandato de vereador, e o direito de polícia suspenso por dez anos. Então, é isso aí. Meu nome é João Silva Neto. A gente vem falando, nesses encontros que a gente fez aqui no Estado, de a gente fazer uma audiência pública, só sobre os casos goianos. Assim como a CNV tem feito audiências para casos específicos, ou assuntos, temas específicos, a gente queria muito fazer uma aqui. Eu acho que seria muito importante a gente abordar esse caso seu. Porque não é caso de morte, desaparecimento, tortura, mas é caso de perseguição política. Eu acho que essa é uma dimensão muito importante também, que é importante, sem querer repetir a palavra, mas que é fundamental que os jovens conheçam isso, hoje em dia, e saibam que pessoas que estavam em posições como essa sua, de ter um mandato político, público, por ter uma votação tão expressiva, estão na universidade e sofreram consequências desse tipo na sua vida. Então, estou fazendo essa proposta aqui para a gente incluir isso na audiência. A situação mais perversa em tudo, eu era um vereador combativo, apareci na empresa todo dia. Depois que eu fui preso, ninguém ficou sabendo, a censura foi total, ninguém ficou sabendo que eu fui preso, que eu perdi o mandato, que eu fui expulso da universidade. O silêncio foi total sobre si, porque imperava a censura plena. Obrigado. Obrigado.